Oi gente, tudo bem? A receita de hoje é um pudim de frutas vermelhas que não vai ao fogo, então fácil de fazer aí para a sua sobremesa e delicioso. Vem comigo e vamos preparar! Você vai precisar ir para essa receita frutas vermelhas, leite condensado, creme de leite, iogurte natural aí da sua preferência e gelatina sem sabor de cor vermelha. Os ingredientes da calda aqui, você vai deixar reservar um pouco de frutas vermelhas e para estar fazendo uma calda com açúcar para estar decorando depois, então é só isso, é muito fácil. Então vem para cá e vamos preparar! Primeiro passo aqui para essa receita é hidratar a gelatina. Estou usando aqui a gelatina em pó vermelha sem sabor, tá? Então eu coloquei aqui 3 colheres de água de sopa bem cheia de água para dar uma hidratada aqui no pó vermelho de gelatina para depois a gente está levando o microondas por 10 segundos, aí já está pronto, tá? E depois é só mexer. Então agora vamos pegar o indicador e colocar todos esses ingredientes aqui, tá? Depois eu vou deixar lá na descrição do vídeo a quantidade certinha dos ingredientes que eu usei aqui nessa receita, tá? Corre lá e pega, tá? Agora eu vou colocar os ingredientes. Vou colocar aqui as frutas vermelhas. Eu estou usando 400 gramas de frutas vermelhas. Vou colocar metade aqui no indicador e a outra metade vai ficar para decoração. Vou adicionar uma caixa de leite condensado. Creme de leite. Pivo e orgulho natural. E o orgulho natural pode ser de qualquer um da sua preferência, tá? Então é só bater esses ingredientes aqui e acrescentar a gelatina. Agora eu vou pegar a gelatina aqui, já está hidratada. Vou levar ao microondas por 10 segundos. Olha como ficou. Levei por 10 segundos. Agora eu vou mexer aqui para terminar de diluir aqui a gelatina. E é só misturar aqui nos ingredientes. A gente está batendo o pudim e colocar em uma forma untada. Vou untar a forma aqui com óleo de coco para não grudar depois na hora de desenformar. Vou untar uma forma aqui com um pouquinho de óleo de coco e vou passar água para estar colocando o pudim. Passei água para depois o pudim não grudar, né? Agora eu vou colocar aqui. E levar para gelar por duas horas ou até firmar. Vamos agora preparar a calda para esfriar também, para depois a gente estar colocando no pudim. Vou colocar aqui os restantes das frutas aqui na panela. Vou acrescentar a metade de limão. Um pouquinho de caldo aqui. Pronto. E vou adicionar também para calda, três colheres de sopa de açúcar, tá? E levar ao fogo até engrossar. O pudim está pronto. Só vou retirá-lo aqui da forma. Decorar e servir. Bom, agora eu vou colocar aqui a nossa geléia que a gente reservou aqui em cima. Para ficar bem bonito. Quem não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Assina o sininho para não perder nenhuma notificação. E não se esquece do joinha, tá? Para fortalecer ainda mais o canal. Um beijo para vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.